Senhor, entrego a Ti esta manhã de segunda-feira, minha vida e meus projetos. Antecipo meus agradecimentos, pois a Tua mão santa tem me sustentado até hoje. Teu amor tem me alimentado, e Tua compaixão tem me livrado de todo o mal. Humildemente me prostro diante de Ti e agradeço de todo o coração. Quero agradecer também pela graça do trabalho, pois é a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Olha, Senhor, ensina-me o valor da fé para que quaisquer problemas, dificuldades e obstáculos encontrados ao longo deste dia sejam apenas degraus de sabedoria e amadurecimento a serem avançados e superados. Que o Senhor esteja comigo em cada hora do dia, e se por algum momento eu perder o ânimo, ajuda-me, Senhor, a lembrar da Tua Palavra Sagrada em Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Assim eu oro. Amém.